O nosso desejo é que essa mensagem possa conduzir você a uma reflexão profunda sobre os processos e ferramentas de autotransformação fornecidas pelo renomado Yogi Sadguru. Se você deseja iniciar sua jornada de yoga junto com o Sadguru, conheça nosso curso clicando no link na descrição desse vídeo e saiba mais. Então agora chegamos a isso. Contanto que as coisas aconteçam do seu jeito e você esteja no seu caminho e esteja radiante, sabe? Não, 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 não. Não estou dizendo que desde que as coisas aconteçam do seu jeito você será feliz. Se você está feliz, não importa como as coisas acontecem. Seja como for que as coisas acontecem, você está feliz. Veja, isso é essencialmente que o mundo colocou a carroça na frente dos bois. Diga-me, é mais fácil cuidar de si mesmo ou é mais fácil cuidar de todas essas pessoas? Quero dizer, é mais difícil de cuidar de si mesmo. Ah, você consegue cuidar dessas pessoas? Não, eu estou dizendo isso porque as pessoas não percebem que precisam assumir o controle sobre elas mesmas. Estão lá assumindo o comando das sociedades, da comunidade, das pessoas e tentando mudar os outros. Não, nesse momento, você está sentado aqui, é mais fácil cuidar de si mesmo ou cuidar de todas essas pessoas? De você mesma. Você deve primeiro fazer isso, não? O que é simples e fácil. Se você se encarregar de si mesma, vamos ver o quanto de cooperação podemos obter dessas pessoas? Agora, quando você diz que está em busca da felicidade, o que isso significa é que você deseja que todas elas funcionem da maneira que você deseja. Agora, quando dizemos se isso acontecer, ficarei feliz, se aquilo acontecer, ficarei feliz, o que isso significa é que o mundo deveria funcionar, o universo deveria responder do seu jeito. Não é isso que eu estou dizendo, não. Eu não acredito nisso, porque isso é tentar colocar condicionalidade em tudo, que, sabe, é assim que deveria funcionar, de acordo comigo. O que eu estou dizendo é que, ok, por exemplo, um exemplo muito básico de alguém que quer ser ator ou alguém que quer ser jogador de cric. E estou dando um exemplo muito básico do que você quer fazer na sua vida. E você... Digamos que isso não aconteça. Isso não aconteceu. Significa o quê? As pessoas não gostaram da sua atuação ou os selecionadores não gostaram do seu críquete? Algo aconteceu. Então, o que você queria não aconteceu? Você pode ainda assim estar aqui sentada feliz? Essa é a pergunta? Quase ninguém. É por isso que estou dizendo? O que você está tentando fazer é quando você diz todo mundo deveria gostar do que eu estou fazendo, de alguma forma você tem que assumir o controle da mente deles? É isso que você está fazendo? De alguma forma, através do seu cinema, ou seja o que for, de alguma forma você está assumindo o controle da mente deles e está fazendo o que os agrada? E é por isso que está funcionando, não é? Caso contrário, não funcionaria. Então, o que é mais fácil? É assumir o controle deste ou assumir o controle deles? Deste. Se você assumir o comando deste, agora você não está em busca da sua felicidade? Você não está tenso com nada? Não tem, sabe, uma espada suspensa sobre sua cabeça? Você fará tudo ao máximo de forma intensa porque você não se importa com o que vai acontecer? Aconteça o que acontecer, você continuará bem? Disso você sabe. Agora você naturalmente fará tudo maravilhosamente bem porque não existe absolutamente nenhuma preocupação porque você não tem mais nenhum interesse em jogo. você fará o que é necessário sem nenhum esforço? Então, o que alguém pensa que é um grande circo e uma façanha, você fará isso com alegria e diversão? Correto, correto. Então, bem, você apenas negou completamente o fato de que não existe lei da atração, que não há nada parecido. Existe? Tenho certeza que muitas pessoas se sentem atraídas por você? Não, não essa lei da atração, de de universo te dar o que você deseja, mas de qualquer maneira. Não. Então, onde está o universo, eu pergunto? Correto, somos parte do universo. Quando o Adiyogi foi questionado pelos sete sábios, que são hoje conhecidos como Saptarishis, eles perguntaram, onde começa o universo? Onde ele acaba? Quão grande ele é? O que ele é? Então, ele riu e disse, posso empacotar todo o seu cosmo em uma semente de mostarda? É um empacotamento muito eficiente, não é? Muito, muito. Então, é porque o que você pensa sobre o tempo e o espaço é por conta da natureza da sua mente? O que está... Se você transcender as limitações de sua própria lógica mental, o que é lá é aqui, o que é aqui é lá, o que era antes é agora, o que é agora era antes, tudo, o tempo e o espaço, ficam misturados em sua percepção? Correto. Então, quando isso acontece, você não estará falando com o universo? Aqueles que não falam com seus vizinhos falam com o universo? Então, as coisas inanimadas têm impacto sobre você? Sim, se você permitir. Você é a única criatura neste planeta a quem foi dada a liberdade de moldar sua própria vida? É dessa liberdade que os seres humanos estão sofrendo? Para boa sorte, guarde no bolso, se estiver no seu dedo, eles vão pensar que você é... Senhor, na sociedade indiana, quando algo dá errado, digamos que alguém não esteja bem. Então, existem três tipos de pessoas. Aquelas que vão para o hospital, aí tem as que correm para os templos, e depois tem as terceiras, que correm para os astrólogos. E, assim, nós somos, de fato, ensinados desde o início que objetos inanimados e coisas ao nosso redor têm o poder de controlar nossas vidas. Por exemplo, isso de... Por exemplo, minha mãe, dois ou três anos atrás, ela me disse para usar um anel que tinha uma pedra preciosa. Eu ainda uso. Uso porque... claro, porque isso foi o que a mãe disse. Você precisa tirá-lo. Caso contrário, os meninos vão pensar. Para boa sorte, guarde no bolso. Se estiver no seu dedo, eles vão pensar que você é... a vida humana é feita de tal forma, principalmente a vida humana. Para todos os animais, a natureza fixou um caminho bem definido. O que eles podem fazer, o que não podem fazer. Suas vidas acontecem entre duas linhas. Eles não podem ir abaixo daquilo, eles não podem ir além daquilo. Nesse intervalo, eles vivem. É por isso que eles parecem tão seguros e certos e são pacíficos. Uma vez que seus estômagos estão cheios, eles ficam todos em paz. Você vê isso? Olá, vocês concordam comigo ou não? Vocês veem todos os animais. Uma vez que o estômago está cheio, eles ficam em paz. Mas os seres humanos estão pensando ou estão sendo ensinados que a paz é o objetivo supremo da vida, um búfalo de estômago cheio se senta em paz. E para você, esse é o objetivo supremo. Que vergonha! O que um búfalo pode fazer com um estômago cheio de grama ou qualquer outra coisa que ele coma, você considera isso como um objetivo supremo. Não é uma vergonha? Eu te pergunto. Mas isso está sendo ensinado assim. A paz é o objetivo supremo da sua vida. Mas voltando às questões fundamentais, se você não está em paz hoje, você pode desfrutar de seu jantar hoje? Não. Você pode simplesmente desfrutar de caminhar pela rua? Você pode desfrutar da companhia de algumas pessoas ao seu redor? Não. se não estiver em êxtase, pelo menos você deve estar em paz para desfrutar de qualquer coisa em sua vida. Então, eu estou perguntando, deve ser o primeiro passo em sua vida ou o último passo em sua vida? Essas pessoas só irão descansar em paz. Agora, outras coisas têm influência sobre nós, particularmente objetos inanimados, pedras preciosas, diamantes, e coisas assim, e também os planetas? Veja, a natureza do planeta tem uma certa influência sobre a vida ao seu redor. Você verá, em dias de lua cheia e em dias de lua nova, muitos animais se comportam de algumas formas específicas, simplesmente porque são influenciados por ela. Você sabe que todo o oceano se eleva? Se o oceano, que tem milhões e milhões de toneladas de água, consegue se elevar, quando 72% do seu corpo é água, você acha que ele não vai se elevar de forma alguma? Ele vai. Então, eu não sei se você está consciente disso, mas na Índia, a maioria das pessoas está, não apenas na Índia, em qualquer lugar onde haja, hospitais psiquiátricos e essas coisas, eles estão conscientes disso. Em dias de lua cheia e de lua nova, as pessoas têm níveis exagerados de perturbação em suas mentes. Portanto, as pessoas acham que a lua nova e a lua cheia causam loucura. Não, isso não é verdade. Se você é muito amável, no dia da lua cheia, você se tornará mais amável. Se você é muito alegre, no dia de lua cheia, você se tornará mais alegre. Se você é um pouco louco, você ficará um pouco mais louco. Qualquer que seja a sua qualidade, ela fica um pouco acentuada naquele dia. Então, aqueles que são românticos, eles querem um dia de lua cheia. Aqueles que querem meditar, eles querem um dia de lua cheia. Aqueles que são pouco loucos, não querem um dia de lua cheia. Essencialmente, ela acentua um pouco as coisas. É claro que hoje em dia, existe outro tipo de ciência nos livros didáticos por aí, que não observa nada, exceto o que acontece em um laboratório. Essas pessoas seguem dizendo que tudo isso é besteira e isso é aquilo. Não. Se você prestar atenção ao seu próprio corpo, você saberá, sem olhar para cima, sem olhar o calendário, você saberá quando é dia de lua cheia, quando é dia de lua nova, por você mesmo. Simplesmente, se você prestar atenção suficiente ao seu próprio sistema, porque é perceptível em seu sistema, haverá um certo comportamento. Mas com o ser humano, o problema é, ou as pessoas veem isso como um problema, qualquer possibilidade, se você não explorar essa possibilidade, aos seus olhos parece um problema. O que é um problema é sempre uma possibilidade, não é? Vocês não gostaram? O que é uma possibilidade, se você não a explorar, se você não perceber qual é a possibilidade, parece um problema para você. Então, as coisas inanimadas têm impacto sobre você? Sim, se você permitir. Porque essa é a dificuldade do ser humano, que quem você é não é determinado pela natureza, isso é deixado em aberto para você. Deixado em aberto para você significa que você é a única criatura neste planeta a quem foi dada a liberdade de moldar sua própria vida. Isso é uma coisa pequena. Esse é um produto de milhões de anos de evolução que hoje, depois de todas essas criaturas de um animal unicelular, depois dessas milhões de formas, aqui estamos nós, sentados, esta é a única criatura que pode moldar sua própria vida da maneira que quiser. Todas as outras criaturas têm que viver pelas leis da natureza. Nós podemos moldar nossas próprias vidas. É dessa liberdade que os seres humanos estão sofrendo. Se você está sofrendo as suas amarras, tudo bem. Se você está sofrendo a sua liberdade, você é um desastre, não é? Você está sofrendo suas amarras, você está acorrentado a algo, você está sofrendo isso, compreensível. Mas você está sofrendo porque você é livre? A maioria dos seres humanos está sofrendo porque são livres? Eles estão sempre tentando se unir a algo ou alguém a todo o tempo porque a liberdade os assusta, porque a liberdade é um caminho sem caminho. A liberdade é um terreno aberto, não existe uma linha fixa. Por que não existe um caminho fixo? A maioria das pessoas fica apavorada, mas a coisa mais valiosa na vida humana é a liberdade, não é? Olá? nesta cultura, a coisa mais valiosa nesta cultura não é Deus, não é o paraíso. Mukti, moksha, libertação, liberdade é a coisa mais valiosa. Estabelecer que, não importa o que você faça, você deve buscar mukti. Você pode fazer o que for de sua vida, mas todo esse processo deve ser em direção à sua libertação. Você deve se mover em direção a níveis cada vez mais elevados de liberdade diariamente. Do contrário, sua vida não vale a pena porque você está se emaranhando com o processo da vida. Mesmo se você for para o céu, é um emaranhamento. Veja, tenho certeza que antes de você entrar no Instituto de Tecnologia, você ainda mantém Bombay, certo? Eu vejo... Antes de você entrar no Instituto de Tecnologia, quando você escrever o seu, sabe, qualquer que tenha sido teste de admissão e essas coisas, a única coisa é que de alguma forma eu quero entrar, eu quero entrar, porque é como o paraíso, como entrar no paraíso. Não importa o que aconteça, eu quero entrar. Essa é a única coisa que eu quero. Depois de entrar, veja quantos problemas... Eu vou lhe fazer uma pergunta simples. Estando neste planeta, você tem alguma prova de que você já não está no céu e está fazendo uma bagunça com ele? Você tem alguma prova? Suponha que você decolou deste Sistema Solar e olhou para este Sistema Solar, sejam quais forem esses 12, 14 planetas e satélites e afins? O planeta Terra não parece definitivamente um corpo celestial entre todos esses? Sim ou não? Então você já está no céu e bagunçando tudo e agora quer ir para outro céu? Esta cultura não valoriza o céu, não valoriza Deus, valoriza apenas a liberdade. queremos estar até mesmo livres da criação e do Criador. Mukti, moksha, é o valor supremo. Porque este não é um valor filosófico, este não é um valor religioso. Isso é algo que toda a vida deseja. A única coisa é que a maioria dos seres humanos é míope e está desejando por isso em prestações. Veja o que quer que as pessoas estejam buscando agora. se não tiverem nada, dirão, se eu ganhar cem rúpias por dia, Shiva, isso é tudo o que eu quero. Isso é uma oração. Cem rúpias caíram. Cem rúpias, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Três dias, cem rúpias, tudo bem. Quarto dia, apenas cem rúpias, Shiva. Qual é o seu problema? Você é tão mesquinho. Pelo menos mil rúpias por dia. Ok, uma nota de mil rúpias caiu. É moeda corrente, uma nota de mil rúpias? Não? Não. Não, não, tudo bem. Duas mil rúpias caíram. Não quero ter problemas com isso. Onde estão as mil rúpias caindo para o Sadguru? Onde ele guardou? Não, não, duas mil rúpias caíram. Você pediu mil, duas mil caíram. Maravilhoso, Shiva, fantástico. Depois de dez dias, apenas duas mil rúpias. não importa o quanto caia, algo mais, algo mais, algo mais, não é? Isso não é sobre dinheiro. As pessoas pensam que é sobre dinheiro. As pessoas pensam que é sobre riqueza, poder, prazer, amor, conhecimento. Não. Estas são todas moedas diferentes. Basicamente, você está procurando expansão porque você se sente sufocado. Se o mantivermos no mesmo lugar por muito tempo, você se sentirá sufocado. Você quer expansão? Você quer ser algo mais o tempo todo. Sim ou não? Sempre algo mais. Uma vez satisfeito, você irá se acomodar? Não. Você vai olhar para os outros planetas? Você vai olhar para as novas galáxias? Então, existe algo dentro de um ser humano que quer se expandir ilimitadamente. Isso significa que ele quer ser livre, nada mais. Olhando para isso com atenção, observando a natureza da vida interior que deseja se expandir de forma ilimitada, a única coisa que ela aspira é se tornar ilimitada. Isso significa que ela está em busca de liberdade. É por isso que nesta cultura, nós estabelecemos que a coisa mais valiosa é mukti ou moksha, que significa libertação ou liberdade. Não é o paraíso, não. Porque o paraíso é apenas mais um lugar. Talvez com acomodações um pouco melhores, mas o mesmo problema depois de algum tempo. São as duas coisas no mundo que atualmente estão consumindo quase 95% da energia humana. Dinheiro e sexo. Para onde quer que você olhe, está respingando dinheiro ou sexo? Cada anúncio, cada revista, cada livro, tem algo de certo ou errado nisso? Até mesmo 95% é uma estimativa moderada, não é? Quase 100%. Guruji, esta pergunta é sobre algo que a maioria de nós enfrenta no dia a dia. É sobre dinheiro e por que o ser humano é tão obcecado por dinheiro. Existe algo como uma atitude saudável que se possa desenvolver em relação ao dinheiro? se você puder dizer algo sobre isso. O que há de doentio no dinheiro? O dinheiro é apenas um meio, não é? O ser humano não é obcecado por dinheiro. O ser humano é obcecado com o que o dinheiro pode comprar, não é mesmo? É o empoderamento que o dinheiro traz que as pessoas querem. Não é o dinheiro que elas querem. é o empoderamento que o dinheiro lhes dá, não é? É o acesso e a liberdade que ele lhe dá no mundo físico que as pessoas desejam. Portanto, não é o dinheiro. Dinheiro como um meio, sim. Então, há algo de errado com o dinheiro? O que está errado, nós o criamos, não é mesmo? Caso contrário, poderíamos ter continuado nossas transações em sistema de permuta? Como as nossas transações se complicaram, a permuta se tornou muito confusa. Nós criamos a moeda. A moeda se tornou muito complicada, por isso criamos um cartão. Portanto, é apenas um meio. Tem algo de certo ou errado nisso? Nada de certo ou errado sobre isso. Se o dinheiro estiver no seu bolso, ele torna a sua vida fácil e confortável? Somente porque você tem algum dinheiro no bolso, você está sentado aqui hoje pensando no desenvolvimento interior e outras coisas? Se você estivesse na favela sem dinheiro no bolso, hoje você não estaria sentado aqui fazendo Shambhavi Mahamudra, não é mesmo? Você estaria apenas lutando para manter aquela casa em pé? Ou construindo um barco para flutuar dentro da sua casa? Algo parecido, não é? Somente porque você tem um pouco de dinheiro no seu bolso, você pode se sentar aqui hoje não importa se está chovendo, se vai inundar. Se inundar, está tudo bem. Nós ficaremos no hotel. Por você ter um pouco de dinheiro no bolso, existe essa liberdade, não é isso? Se não tivesse dinheiro em seu bolso, isso não seria possível. Portanto, nada de errado com dinheiro. Dinheiro no bolso é bom. Se ficar no bolso, se entrar na sua cabeça, torna-se uma perversão. Ele entrou na cabeça da maioria das pessoas e se tornou uma perversão. Manter o dinheiro no bolso torna a vida fácil e boa. Você pode sentar e meditar? Sim. Se você tem dinheiro suficiente que não precise trabalhar para viver amanhã, você pode simplesmente tirar um mês e meditar, não é mesmo? Enquanto que a pessoa que está lutando por dinheiro para a comida de amanhã não o pode fazer, mesmo que ela queira. portanto, dinheiro no bolso é muito bom. Dinheiro na cabeça. Isso é uma perversão que vai destruí-lo. Você deve manter tudo em seu lugar. Estas são as duas coisas no mundo que atualmente estão consumindo quase 95% da energia humana. Dinheiro e sexo. Estas duas coisas estão atualmente consumindo quase 95% do potencial humano, não é mesmo? Até mesmo 95% é uma estimativa moderada, não é? Quase 100%. Enquanto o dinheiro estiver no seu bolso é bom e agradável, da mesma forma, se o sexo estiver no seu corpo, é bom. Mas se entrar na sua cabeça, torna-se uma perversão. E entrou na cabeça das pessoas, não está no corpo delas, está na cabeça. se estivesse no corpo, não seria o tempo todo. Seria apenas por um tempo, não é? Entrou na cabeça delas e está o tempo todo. Isso é uma doença. Se você souber como manter o dinheiro no seu bolso e o sexo no seu corpo, então você viverá bem a sua vida. Você tem essas duas coisas na cabeça, agora você não consegue viver bem. você viverá como uma pessoa doente, porque isso o governará por dentro e o destruirá de muitas maneiras diferentes. Tudo o que existe de belo em você será extraído assim que o dinheiro e o sexo entrarem na sua cabeça, não é mesmo? Neste momento, você vê que o mundo inteiro está pintado com dinheiro ou sexo. Pelo menos a parte civilizada do mundo. Não é assim? Para onde quer que você olhe, está respingando dinheiro ou sexo? Basta dirigir na cidade de Bombaim e ver. Cada anúncio, cada revista, cada livro está respingando dinheiro ou sexo, não é assim? Agora, essas duas coisas, se elas se assentarem em seus lugares naturais onde deveriam estar, elas não serão um problema. Elas ficarão bem, elas têm sua própria beleza atrelada a elas. mas se você exagera em sua mente, então tudo se torna feio. Portanto, o dinheiro se tornou um problema porque você não sabe onde guardá-lo. Guarde-o no seu bolso. É uma coisa boa. para o que você se tornou? se tornou? Amém. Amém.